Pode ser gay na favela? Nas favelas do Rio de Janeiro você pode ser tudo Você pode ser gay, pode ser trans, pode ser lésbica Pode ser o que você quiser, mano Mas na favela normalmente só vai ver menor assim, ó Posturadão, ó Pitbull, pô Tá maluco? Caralho, que moleque gostou